Bom dia a todos e todas, é sempre um prazer revê-los nesse ambiente virtual, que é o que podemos ter agora. Eu gostaria muito de ficar concentrada aqui nessa reunião, mas, como a Bela falou, a gente tem outras agendas da vice-presidência. Bem, é um prazer enorme estar aqui. Estou vendo aqui alguns rostinhos que convidei para compor um grupo, um pequeno núcleo de trabalho que vai organizar o centenário do Paulo Freire na nossa instituição. Estou vendo aqui a Etnet, o Poli, Carlos Maurício está aqui. Eu convidei a Ingrid para compor. Na verdade, esse é um núcleo inicial e estou falando aqui porque sei que várias pessoas aqui são muito interessadas em Paulo Freire. Eu acho que a gente poderia dizer que nossa instituição como um todo, mas esse núcleo inicial a gente está convidando para compor essas festividades na nossa instituição. Mas eu convidei, então, essas pessoas, como eu falei, eu convidei o Poli, convidei a Enf, convidei a Etnet pelo ICPP, mas estou vendo aqui também Anderson, Débora, enfim, qualquer um de todos nós que estivermos interessados em compor esse pequeno núcleo inicial. Por favor, me escrevam que a gente já agendou uma primeira reunião. Então, eu quero desejar a todos aqui um bom evento de hoje. Quero aproveitar o momento para mandar um abração para o Paulo, nosso querido, que fez aniversário ontem, uma pessoa importantíssima para nós, um grande colaborador. Desejamos muita saúde a ele. Não sei se o Paulo já está vacinado. Está vacinado, Paulo? Começou a vacina? Meio, metade. Metade, está bom. Metade já é bom. Então, eu me despeço aqui, que a gente tem uma reunião da Educação Internacional daqui um pouquinho, e Isabela fica nos representando aí, junto com o Paulo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigado, Cris. É bem rapidinho também, só dar bom dia a todo mundo, desejar bom trabalho e também, assim, acho bem bacana que essa reunião do fórum, ela tenha aproveitado, no bom sentido da palavra, o mote dos encontros virtuais de educação, né? Uma coisa que veio com a pandemia e que, com essa, digamos, identidade, cabe muita coisa. A gente pensou em fazer quatro sessões, já está, sei lá, acho que essa já é a décima segunda. Foi uma feliz ideia transformar essa discussão do PDI, né? E a implementação e acompanhamento dele no âmbito do fórum e no mote dos encontros virtuais de educação. Então, que venham outros, porque isso pode, inclusive, servir de abertura, né? Para outros componentes, quando o tema for pertinente, né? Muitas vezes a gente pensou discussões internas que viraram discussões externas e foram bem bacanas. E eu acredito que é bom quando a gente cria uma identidade e passa a percebê-la em diversos momentos e situações. Então, aproveitar, então, para fazer essa menção, essa política de, digamos assim, que a gente inaugurou com a pandemia, né? De discutir virtualmente nesses tópicos de encontros e desejar uma boa reunião, que vocês tirem a sistematização dos encaminhamentos que precisam ser feitos. A gente tem escutado, como já é conhecido de vocês, bastante elogios sobre o PDI, e agora, nesse momento, para os programas Estrito Censo, que estão aí escrevendo os últimos momentos do que cabe na plataforma Sucupira, o PDI foi um alento, uma ajuda, além de que também o próprio grupo do PDI participou de diversas reuniões com os coordenadores de programas. E foi muito bom, né? Acho que esse ano isso foi uma excelente iniciativa e faz parte de tudo que vocês vão discutir e estão discutindo no âmbito do fórum. Boa sorte e bom trabalho. Era isso. Um beijo grande em todo mundo. Parabéns, Paulo, pelo aniversário e obrigada. Obrigada, Duda. Obrigada, Duda. Obrigada, Cris. Então, gente, estamos agora com 19, estamos perto do número de confirmações, então acho que a gente já pode também, daqui a pouco, passar para o Paulo, que tem uma apresentação. Só lembrando, né? E aqueles que participaram da nossa... Bela, o primeiro slide é dos horários da divisão dos temas, você podia abrir e você apresentar isso, né? Eu não estou com ele aqui no meu contador. Não, o Alex vai apresentar para nós, só para além... Para a gente situar, né? Está entrando gente, vamos lá. Tati, você já está no grupo, tá? Já te incluí lá no grupo. Então, como a gente combinou, enquanto o Alex está compartilhando a tela da nossa programação, só lembrar que a gente, então, na última reunião do fórum, a gente combinou, então, que teríamos aqui nesse grupo, com esse grupo, reuniões mais frequentes, a ideia é que a gente tenha um encontro por mês e que a gente pudesse, então, discutir temas pertinentes às especializações. O nosso foco aqui é o planejamento, o foco é que a gente possa pensar, repensar aquele documento base da Escola de Governo, que foi aprovado em maio de 2019 na Câmara Técnica, rever nossas diretrizes, rever nosso planejamento. Então, damos início a esse ciclo de debates hoje, com essa programação, que foi aí construída, organizada pelo Paulo Carvalho, com colegas que são membros daqui do Fórum da Escola de Governo, e também participaram ativamente lá no grupo que construiu o PDE. Então, felizmente, nós temos essas sobreposições nos nossos fóruns e nos nossos coletivos. E a ideia, então, é que a gente possa, a partir de uma apresentação do Paulo, dividir... Em dois grupos. Isso. Aqui a gente fez uma alteração aqui para esse item 3, vamos dividir, então, esse grande grupo em dois grupos. Depois de um debate de 40 minutos desses dois grupos, a gente vai ter uma apresentação do que foi debatido pelos grupos, e um debate nosso para que a gente possa propor alguns encaminhamentos. E o grupo que pensou essa reunião de hoje, Paulo, com os colegas que estão apoiando Mariana, Anderson e Adriana, a gente terá, então, no final, um momento de avaliação dessa reunião. Acho que essa avaliação é importante. Nas vezes em que a gente conversou, a gente percebeu a necessidade de ter uma dinâmica de reunião com uma participação maior das pessoas que compõem o fórum. Então, o que a gente vai ter de diferente hoje em relação aos nossos últimos encontros no fórum da Escola de Governo é que a gente está pensando um modelo mais de oficina, com uma participação mais ativa de vocês. É importante que a gente possa escutar vocês, compartilhar experiências e traçar diretrizes futuras, tendo uma escuta muito aguçada, para que a gente possa ter um compartilhamento, uma maior integração das nossas unidades no que diz respeito à nossa oferta das especializações. Eu acho que é isso. Para a gente não perder muito mais tempo, eu passo para o Paulo e fico aqui mais na escuta do que na condução. Está bom, gente? Obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal. É sempre uma alegria quando a gente vê a garra das pessoas desse fórum chegando e respondendo muito ativamente também no grupo WhatsApp. E acho que hoje a gente tem essa vontade de acentuar o nosso entendimento do foco do nosso trabalho como fórum de escola de governo, que coordena, que acompanha as especializações. Como a Isabela colocou, a gente ia fazer três grupos, mas aí a gente teve um probleminha no processo organizativo dos facilitadores, e aí não foi possível a gente conjugar tudo, então nós vamos dividir em dois grupos. E outra coisa que a gente está percebendo é como a gente pediu que as pessoas confirmassem participação até dia 26, e aí a gente começou a montar os grupos por aí, mas tem pessoas que não confirmaram e estão chegando. Então nós vamos fazer ajustezinhos aí. Eu vi que a Rosana Parente chegou, seja bem-vinda. Ela não estava na divisão dos grupos. Mas isso a gente vai ajustar e vamos em frente. Então passe a frente o slide aí, por favor, Alex. Sejam todas e todos bem-vindos. A gente escreveu certos chavões aí que a gente mandou para vocês o resumo do PDI com sugestões para o uso nas especializações. A Rosana, acho que caiu e voltou. Então, a primeira grande definição do PDI é que ele é um documento para orientar a implementação de toda a atividade educacional na Fiocruz. O nosso primeiro PDI de 2016, ele era predominantemente focado nas especializações, mas esse PDI 2021-2025 buscou alargar o escopo da sua abordagem. Então é importante que, onde a gente estiver fazendo educação na Fiocruz, a gente tenha como referência o PDI. E também a gente tem que lembrar que, no caso das especializações, o projeto pedagógico de curso, que vulgo PPC, ele é um elemento definidor das características de cada um dos nossos cursos. Tipo assim, a certidão de nascimento, a carteira de identidade, não sei bem o nome. E esses documentos precisam estar com coerência e alinhamento com as definições gerais que nós temos em nós. Fica mais ou menos a fantasia na cabeça de que nós precisamos revisitar os nossos PPCs e ver se precisa fazer alguma atualização, uma vez que nós temos novidades no PDI. Essas novidades no PDI podem ser de ordem regulatória, de coisas novas que tenham surgido e tal, no campo das orientações que provenham do MEC ou do Conselho Nacional de Educação, ou podem ser de definições políticas que nós fizemos na Fiocruz. Então o PDI é esse lembrete para todos. Então os nossos PPCs a gente precisaria olhar para eles e ver o que é possível de fazer de alinhamento, se é necessário ou não. Então a grande sugestão é de que nós temos que fazer avaliações periódicas dos PPCs, isso influencia os editais ou chamadas para os cursos. Então esse aperfeiçoamento que a gente precisa fazer periodicamente contribui para a qualidade da nossa oferta, para a melhoria geral da nossa educação na Fiocruz, que é o objetivo principal de termos um PDI, ter todo um processo de discussão, de planejamento geral. Então é isso que vai evidenciar essa também, uma proposição que é extremamente intensa nas questões dos nossos congressos internos, que é a importância da maior integração da política educacional na Fiocruz. Maior integração das unidades, das atuações gerais de pesquisa, de intervenção e tudo mais, e também na educação. Passa, por favor, Alex. Alex, pode passar? Eu passei já aqui, Paulo. Não apareceu aí. Obrigado. Está ótimo. Eu quis reler esse trechinho do oitavo congresso, que é dito de forma muito geral para toda a Fiocruz, pensando nós nas especializações. Eu acho que é um recado importante. Há uma fragmentação importante nas ações institucionais na Fiocruz, que poderá ser superada com processos mais integradores, como a implantação de programas e plataformas integrativos, especialmente através de políticas e estratégias institucionais, indutoras de articulação e cooperação entre grupos e institutos de pesquisa, assim como de unidades, centros e programas de formação de recursos humanos. Passa aí só para a gente ver um sublinhado, Alex. Eu quis acentuar aí que todo o esforço de uma coordenação geral de educação, da criação desses fóruns todos, que nos unificam todos, a Câmara Técnica de Educação, o Fórum da Escola de Governo, tem na sua base essa construção de processos mais integradores e da gente ir desenvolvendo estratégias que levem a maior articulação, cooperação, que é como a gente viabiliza a maior integração. pode passar, Alex. Agora, quando a gente olha para os nossos cursos, eu acabei de fazer uma busca generalizada e há uma dispersão grande, como a gente comentou, da forma como aparecem os cursos de especialização que são oferecidos em cada unidade ou escritório. mas, em geral, nós temos esses documentos aí. O PPC, que eu já citei, que tem a necessidade de se manter alinhado ao PDE, tem, em geral, cada curso tem o regulamento do curso, às vezes, dependendo da unidade, tem o regulamento que é dos cursos daquela unidade. em geral, quando temos a oferta, tem a chamada ou edital, que costuma ter elementos mais atualizados do que o PPC, em termos de alguns detalhamentos sobre quantidades de vagas, sobre ações afirmativas e outros assuntos, a questão do próprio cronograma e tudo mais. também temos a aparição dos nossos cursos na página, no site, na página do SIGA-LF. E isso é extremamente diferenciado. Então, tem curso que está lá bem detalhado, praticamente, resumidamente, o seu PPC, e tem outros que só tem o nome. Então, é bem variado, são aqueles problemas que nós temos relacionados ao SIGA. Temos, em geral, também uma página da unidade ou escritório em que aparece alguma referência ao curso, também de forma muito diferenciada em cada uma. E talvez existam outros elementos que cada curso possui, mas que a gente não foi atrás. A gente ficou aqui nas questões que estão mais online. E todos esses documentos precisam estar coerentes com essa orientação geral, que a primeira delas é o PDI. Passa o slide, por favor, Alex. Então, tem uma legislação educacional geral que ela já aparece na sua maior parte descrita, orienta a própria produção do PDI, que combina, como a gente tem falado, tanto os aspectos regulatórios que influenciam como fazer as atividades formativas, como também aquilo que não é do ponto de vista legal, mas que é a definição política e estratégica da Fiocruz, sobretudo das orientações congressuais. Temos o regimento geral do lato senso, que é comum a todas as ofertas. Temos o regimento ou regulamento, se varia o nome, lato senso, da unidade. Às vezes, não tem da unidade, só tem do curso, então, isso é um pouco variado. E existem também, dependendo da unidade, definições gerais do planejamento estratégico da unidade que afetam o campo educacional que podem estar, ser importantes para orientar a área educacional. Uma unidade maior com grande oferta de educação, como é o caso da Ensp, por exemplo, às vezes tem orientações de planejamento específicas da área educacional como um todo e tal. E, eventualmente, existem outros elementos que a gente não colocou. Próximo slide. Próximo slide é só uma repetição de que nós temos que fazer essa coluna da esquerda estar coerente com a coluna que está aí à direita. Ou seja, o nosso esforço de reflexão neste período e o objetivo dessa discussão de hoje é a gente aprofundar como é que nós vamos desenvolver enquanto fórum de governo processos, procedimentos, debates para aumentar a coerência entre as orientações que nós possuímos e as ofertas que nós fazemos. Então, isso era só uma introdução geral para a gente dizer. Eu espero que, acredito, que a maior parte de vocês esteve na reunião anterior quando a gente fez uma apresentação geral sobre o PDIE, depois mandamos slides, então vocês podem ter lido. Então, por isso a gente evitou, para preservar o nosso tempo e garantir a participação de vocês, falar sobre toda a construção do PDIE, do que o constitui, de quais outros elementos. Então, insistimos com vocês para lerem o resumo, porque no resumo, nas primeiras páginas, para quem é um documento de difícil abordagem, um documento muito grande, todo mundo valoriza muito, mas também reclama, porque não é um documento que você se apropria assim com facilidade na vida louca que nós levamos. Então, este resumo que foi feito tanto para o pessoal do Instituto Censo como para as especializações, primeiramente, ele dá uma notícia de por que nós temos o PDIE, como é que nós o fizemos, o que, em minhas gerais, o que tem em cada capítulo do documento, e depois, ali na página 7, se não me engano, a gente começa com algumas, no final da página 6, damos uns apontamentos de aspectos do PDIE que precisam ser bem observados para os nossos cursos de especialização. Então, não vamos fazer levantamento aí, a gente vai supor que vocês puderam dar uma vista neste documento e nessa parte que descreve isso, por isso, a nossa discussão vai ser focada já nos nossos cursos. Nós sabemos que a maioria das pessoas não conhece os cursos uns dos outros, isso é uma das características da nossa fragmentação, e um dos incentivos que nós fazemos é que a gente comece a olhar cada vez mais as experiências de uma e outra unidade para a gente aprender junto. Então, a partir daí, nós vamos nos dividir em grupo, eu nem sei se eu estourei meu tempo, mas... quando a gente começa a falar. Então, o próximo slide que eu acho que eu até esqueci de atualizar, deixa eu ver, você pode até deixar... Passa, Alex. Essas questões aí, elas não serão discutidas dessa forma. Nós... com 24 pessoas, sendo que não são todas que estão componentes do grupo, essas 24 pessoas tem o Alex, a Isabela e eu, então nós devemos ter 21 pessoas, o que é uma participação muito boa. Temos aí o Marcos Soares, eu estou vendo, que é, por acaso, eu sei que é da COC, que está chegando agora, seja bem-vindo. A Amanda Rio, eu não sei se ela estava... do NCQS, Amanda do NCQS. Amanda do NCQS. Ah lá, abriu a câmera. Bom te ver, Amanda. Bom dia, bom ver vocês também. Nós vamos fazer... Alex, eu não sei como é que a gente faz, nós fizemos... Você já fez aquela divisão dos dois grupos? Oi? Cadê o Alex? Ué, cadê o Alex? Não é para dividir ainda, é tirar uma dúvida. Eu estou aqui. Oi, Alex. O Alex está como escola de governo. Oi. Está certo. Alex, eu acho que tem uma ou outra pessoa que não está contida nos grupos. Por exemplo, a Carla Grusma também está aqui, a gente não estava sabendo da presença dela, seja bem-vinda, Carla. Então, eu acho que talvez o que a gente possa fazer, Alex, é separar... se você já fez a pré-divisão dos grupos, então, explicando para todo mundo agora. Nós optamos por fazer só dois grupos porque nós só tivemos tempo de ajustar duas pessoas facilitadoras, porque a terceira, que seria a Adriana, nós tivemos dificuldade de reunião por causa dos problemas de agenda que aconteceram imprevistos no trabalho, Então, nós vamos ter um grupo conduzido pelo Anderson e o outro pela Mariana. Então, Adriana Reis do IFF, Mariana de Far e Anderson da COC são três membros deste fórum aqui que são também membros do grupo de acompanhamento, de apoio ao desenvolvimento institucional da educação, que é o sucessor do antigo GT-PDI. Então, nós estamos aproveitando as sabedorias adquiridas para o pessoal facilitar o processo de discussão. Mas aí não foi possível a gente fazer todo mundo, então nós vamos fazer um grupo com a Mariana e um grupo com o Anderson. Nós já temos uma divisão preliminar feita com base nas inscrições que a gente solicitou de vocês, só que algumas pessoas escaparam de fora. Eu não sei, perguntou o Alex se pode ser assim, a gente podia imediatamente separar os dois grupos, que vai ser 40 minutos de discussão, e as pessoas que não estão em grupo nenhum vão sobrar comigo com você aqui na plenária, e aí a gente distribui. Pode ser assim ou não? É o mais fácil? Pode ser. Porque eu não sei exatamente quem está e quem não está. Tudo bem? Tudo bem. Então, gente, não sei se vocês têm experiência, agora a gente vai ser abduzido para dois grupos pré-determinados em que a gente separou. Quando tinha duas pessoas do INE, foram separadas em dois grupos distintos, Brasília tinha três pessoas e a gente separou também, tá? Então, vamos lá. E tenham sucesso. Mariana e Anderson, lembrem de fazer a gravação. A Isabela e eu visibilitaremos um e outro, porque nós vamos ficar só como observadores, nós estaremos proibidos de falar, tá? Espero que a gente consiga respeitar isso. Vamos lá? Vamos, Alex. Vai dividindo. Vai demorar uns minutinhos aqui para eu separar, tá? Só um pouquinho. Tá. A gente aguarda. Então, Mara Hulberg, muito prazer, Mara. Quem mais? Carlos Maurício veio no lugar dos seus representantes que não está fora? Isso. 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 Estão indo, sendo chamados? Eu não estou entendendo bem. Sim, sim, estão sim. Estão, né? Está todo mundo indo. Falaram para eu ir também para os dois, mas eu vou depois, né? A linha já está até diminuindo aqui um pouquinho, né? Já tem gente, como você falou, sendo abduzida. A gente vai automático? Vai automático. Tá. O que é a tecnologia, hein? É. Deixa a vida me levar. Bem isso, não é? No curso que eu fiz, quando você falou que ia separar, a gente já era jogado lá que não tinha nem jeito. E o Correio também, Carlos Maurício. na hora que acabou o tempo, você está no meio da sua frase e você é trazido para a plenária na hora. Para quem está construindo, é uma maravilha. Para o participante antidemocrático. Há polêmicas. Ah, com certeza. Com certeza. Ainda tem gente entrando. Monique, do IFF. Deixa eu ver se Monique... Monique estava aqui já na nossa lista. Estava. Monique era... É o grupo M, M de Mariana. Eu posso falar um minutinho com vocês? Claro, Marcos. É um prazer ter você conosco. Estou te conhecendo agora. Eu acho que a gente não se conhece presencialmente, não. Não estou... Não, não. Eu agora faço questão de um mês. Eu assumi a coordenação adjunta da especialização lá da... de divulgação de divulgação de ciência na COC. E o Luiz, então, ontem teve um problema particular e ele, então, pediu que eu participasse. Então, eu confesso a vocês que eu não tive tempo de ler os documentos, mas eu fiz questão de vir, porque me interessa o tema e eu quero entender melhor como funciona. Então, não estranhe um pouco o meu silêncio, mas eu vou... Eu estou, na verdade, aos poucos, entendendo e, enfim, estou aqui também para contribuir, também para aprender um pouco mais sobre o que é o PDI é e as nossas especializações. Está bom, gente? Seja muito bem-vindo. Aproveito e faço as desculpas do Luiz, mas, realmente, ele... Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, está? Está certo. Está sem áudio. A gente não te escuta, Carla. Bom dia, gente. Isabela, Paulo. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia. Bom, e aí uma outra questão. Não estou mais como coordenadora da especialização, não sei se todos já estavam sabendo sobre isso, mas continuo na CPA. Estou entendendo que estou aqui pela CPA. Mas eu não tenho certeza se eu recebi o e-mail. Aí eu fui e falo... Como eu sabia da reunião, eu falei com o Anderson. O Anderson que me passou o link. Então, depois a gente dá uma olhadinha nisso, Isabela. Até perguntei para o Anderson. Era para eu estar aqui ou não? Ele não, claro, pela CPA. Não, a gente... Eu acho que a gente vai passar por um momento de maior transição dos representantes do fórum depois do processo eleitoral nas unidades. Então, aí eu acho que vale a pena uma atualização da portaria com os membros. Enquanto isso, eu acho super bem-vindo a participação de todos que possam vir nesse momento de transição. Eu acho que é salutar. É importante que quem vem acompanhando possa passar isso para os novos, como é o caso da COC. Temos aqui também outros exemplos de unidades em que a gente está com quatro representantes porque já estão nesse processo de transição. O importante é a gente garantir a representação das unidades nesse fórum. Tá, Carla? Então, você é sempre muito, muito, muito bem-vinda. A gente agradece muito a sua contribuição, seja na CPA, seja no fórum. Tá bom? Obrigada. Então, a gente conversou um pouquinho e eu não pude deixar de notar algumas semelhanças de propostas que foram colocadas como oportunidades, desafios, coisas que já estão pensadas no PDI. Então, eu achei isso muito importante a gente só ressaltar isso. Eu não falei isso no grupo para não ter nenhum tipo de interferência, mas, enfim, vamos direto aqui ao assunto, sendo bem objetivo. Então, como oportunidades, foi ressaltada a questão que nós temos pessoas... Eu escrevi Recursos Humanos, que é uma coisa muito corporativista, mas nós temos pessoas e técnicos muito bons internamente, então isso é uma coisa boa. Temos muitas articulações com universidades e que possibilita um networking para além do docente-docente, mas o fato de a gente receber alunos de outras instituições traz um crescimento mútuo para além do curso, para depois do curso. E a Carla trouxe até a experiência do curso da COC, que é em conjunto com cinco instituições, e que isso traz uma riqueza e uma diversidade muito grande. O fato de ser escola de... Isso me chamou bastante a atenção, de ser bom, sermos uma escola de governo, porque ali a gente reconhece princípios e orientações muito claras e que isso dá um norte bom para quem está pensando o curso. Então, o fato de ter uma CPA constituída, de a gente ter normas institucionais, isso agrega muito aos cursos. Ajudou muito por conta da pandemia. É uma grande oportunidade de a gente estar em várias partes do país por conta da educação online. Então, essa questão da capilaridade, que também foi levantada pelo Anderson. Vocês vão ver muitas coisas repetidas aqui. E aqui eu chamo a atenção da questão da infraestrutura tecnológica, que foi visto tanto como uma oportunidade quanto um desafio. E aqui eu fiz questão de frisar o INE, porque eu sei que o INE tem uma tradição e uma habilidade muito grande com o uso de tecnologias para a educação, coisa que não é uma realidade para outras instituições. Então, eles têm uma facilidade muito grande com o uso de ambientes virtuais e tudo mais que outras unidades não têm. Mas é importante a gente saber disso. Foi ressaltado também a questão do uso da Fiotec como uma viabilizadora de uso de recurso financeiro e que extrapolou a discussão para a questão da possibilidade de captação de recurso financeiro para financiar, vamos dizer assim, os cursos e o uso da Fiotec nesse caminho. Então, como os desafios? A questão dos recursos financeiros, propriamente dito, que são escassos. Aí eu volto para a questão da infraestrutura. E aqui, quando a gente fala em infraestrutura, está levando para vários pontos e que alguns são até destrinchados mais para frente. O desafio é a formação do corpo em geral, tanto da área de gestão quanto de docentes para o ensino híbrido. Mas, mais para frente, também foi falado para a formação de coordenadores e formação de docentes para além do ensino remoto. Então, são desafios importantes que os cursos enfrentam. A questão da exclusão digital, que em algum momento também pode levar a exclusão social. A questão da acessibilidade, que também foi vista como essa questão do desafio. A violência do entorno, e aí chamando mais atenção para as pessoas, para as unidades que mais sofrem isso. A Ensp, não acho que não tinha ninguém da Ensp, mas a gente sabe que a Ensp, o Poli e o pessoal do ICICT, que fica na expansão, sofre muito isso. E a questão, de novo, da infraestrutura tecnológica, que, por um lado, foi vista como oportunidade, também foi trazido como desafio quando a gente trabalha com estabilidade de rede, e-mails com problemas, e-mails com capacidades limitadas. E aí surgiu a questão de ter profissionais de TI dedicados à educação. Isso foi um desafio muito interessante que apareceu. A gente não chegou até a perguntinha verde, só ficamos até aqui, então vou trazer só o debate do que a gente trouxe da questão de como podemos atuar em nossas unidades para o maior alinhamento do PDI. Então, ficamos muito em função, foi esse debate da questão da disponibilização, que não basta a gente disponibilizar nas redes ou nos e-mails, mas que a gente tem que trabalhar de forma ativa. E apareceu, a gente consegue ver isso nesses dois primeiros itens. Então, seria através de reuniões como essa que a gente está fazendo, mas fazer isso para dentro das unidades e para fora, conversando sobre isso em fóruns como esse, mas também internamente, para que não fique só debatendo os aspectos legais de regulamentação de curso, mas das diretrizes institucionais, de como os cursos se enxergam dentro da instituição e como eles podem contribuir para a instituição dentro do que a instituição se propõe a fazer. Então, o PDI vai trazer esse alinhamento e é importante que haja esse debate. O PDI é importante para organizar e homogenizar as atuações das práticas educativas. Então, ele dá um... Até a Clélia fala, não vamos usar o norte, vamos usar o sul. Ele dá um sul para a gente, dá uma direção para a gente fazer, construir as nossas práticas. É importante, então, que isso casa com os dois primeiros debates da criação da estratégia para a apropriação do documento. Então, isso voltou várias vezes. E da questão do formato do PDI, que ele não é um formato muito atrativo, ele não é muito simpático, porque ele é muito grande. e aí só surgiram propostas em relação a dividir por volumes, apesar de a gente trazer o debate de que ele obedece uma legislação. Mas, assim, ele pode obedecer uma legislação, mas ser simpático ao grupo que atende, ao grupo interno, porque, afinal de contas, ele é o nosso norteador. Então, ele precisa ser simpático ao grupo que vai usá-lo. Enfim, a gente não chegou até o verdinho, porque ficamos debatendo muito as duas primeiras e estava um debate muito rico que eu não quis interromper. É isso. Isabela, você quer fazer algum comentário antes da gente abrir aí? Eu não sei. Eu fiquei ali quietinha acompanhando o grupo coordenado pelo Anderson. Achei riquíssimo o debate. e, agora, ouvindo Mariana, só confirma essa minha impressão de quanto era necessária essa questão que a gente traz aqui hoje, esse debate que a gente inicia aqui hoje. E quero concordar de que a gente precisa de mais tempo para essa oficina. Eu acho que essa é a parte 1 de uma oficina que, necessariamente, a gente vai precisar continuar no mês de maio. Por enquanto, só isso para ouvir mais de vocês. Então, vamos abrir aí com cautela. Já está levantada a mão, parece, o Carlos Maurício, mas só para organizar a discussão. Nós temos... Vamos ficar uma meia hora nesse debate. Eu já estou meio perdido com aquele calendário que nós fizemos. Nós estamos fazendo... Lembrando que nós estamos com uma sequência de seis debates. Esse é o primeiro. Queria reiterar isso. que a gente tem que ir construindo entendimentos entre nós. Por isso a importância de anotar e de irmos construindo sínteses, porque isso vai canalizar para discussões maiores ou de cara até mais grandioso, estratégico, no final do ano, num seminário sobre as especializações. Então, a gente está querendo ir acumulando, começando isso no nível dos representantes da escola de governo. lembrando que nós vamos ter processos eleitorais nas unidades que podemos ter algumas alterações de composição. Isso não significa a exclusão de ninguém. Eu acho até muito legal a Carla estar aqui hoje. Quer dizer, o fato dela não estar na coordenação do curso, portanto, não necessariamente ser a representante no fórum, não impede termos a contribuição de qualquer pessoa. Outras pessoas que eventualmente deixem de estar em funções de representação não deixarão suas experiências, suas experiências não serão jogadas fora. Poderão estar aqui no fórum. Nós poderemos também fazer reuniões ampliando um pouco a quantidade dos participantes. Então, nesse preâmbulo, vamos agora, então, uma meia hora de conversa, as pessoas indo para a frente ou comentando elementos, eu também quero comentar algumas coisas, trazendo algumas informações de ações em andamento, mas vamos lá. Carlos Maurício, está com a palavra? Obrigado, Paulo. Eu prometo ser bastante rápido só para iniciar o esquenta do nosso debate. Eu só queria observar que, do meu ponto de vista, as discussões nos grupos apresentaram uma forte homogeneidade e, ao mesmo tempo, aparecem como oportunidades e também como desafios um grande conjunto de elementos em ambos os grupos e isso é um sentido que eu acho interessante a gente explorar mais, mesmo que não seja nesse momento, mas me parece uma indicação do quanto a diversidade no interior da fundação implica possibilidades que também precisam ser cuidadas, não numa única direção, mas, ao mesmo tempo, apoiando e cuidando para que não representem ameaças às possibilidades do trabalho institucional. Está bom? Está bom. Está bom. Eu perdi um pedaço da sua fala. Vamos lá? Alguém quer comentar? Então, eu vou fazer um comentário enquanto as pessoas vão falando. O que surgiu num grupo que eu acompanhei que foi colocado pela Etnet sobre, e aparecem outros também, sobre a grande dificuldade de apropriação do PDE, eu quero, como protetor geral do PDE, responsável por esse parto, vamos dizer assim, dizer o seguinte, ele é naturalmente um documento difícil, poderia ser mais leve se a gente tivesse em outras condições, em melhores capacidades, mas, realmente, é uma grande vitória a gente ter conseguido ter dado uma melhorada grande na abrangência e qualidade desse tipo de documento no ano em que isso foi feito, mas é agora que ele começa, então, nós fizemos algumas discussões preliminares enquanto ele estava sendo feito, mas agora, então, existe essa tarefa e hoje faz parte disso, né? Nós aqui estamos nos sensibilizando e entrando em alguns elementos e nós teremos que multiplicar isso para dentro das unidades, com os coordenadores de programas, com o pessoal das secretarias acadêmicas, então, é um processo de um trabalho contínuo e esse documento tem uma validade de cinco anos e nós estamos começando agora, então, eu quero lembrar que foi constituído e ainda está em constituição, vamos dizer, o que a gente está chamando de GADIE, Grupo de Apoio ao Acompanhamento ou Desenvolvimento Institucional da Educação, então, são várias pessoas remanescentes do grupo que elaborou o PDI, daqui a pouco a gente poderá incorporar mais algumas pessoas, que é coordenado pela Cristina Guila e por mim, ou seja, é um braço de apoio à Coordenação Geral de Educação que parte da consultação de que a Coordenação Geral de Educação não tem força para estar presente apoiando o conjunto de modo eficiente das unidades, então, este grupo está trabalhando, esteve trabalhando apoiando o Estrito Censo nas questões relacionadas à plataforma Sucupira, que tinha vínculo direto com a questão do PDE, está aqui hoje presente, parcialmente, contribuindo nessa discussão e vai ter continuidades no nível local, de alguma forma, à medida que vai integrando com vocês. Então, eu estou colocando isso, que nós estamos em pleno desenvolvimento de uma estratégia de capilarização das definições, das discussões do PDE nas unidades, nos cursos, nos programas. Não pode ser feito isso a revelia do interesse, vamos dizer, da base, ou seja, nós estamos construindo um processo de diálogo. E aí, só para acabar de fazer essa minha intervenção num outro aspecto, saiu, anteontem, foi inserido no Arca e ainda não foi trocado lá no portal e no campus virtual. a versão do PDE que agora nós temos editorada, aqui eu tenho uma versão só preto e branco, que é a primeira versão que eu estava fazendo a revisão, então nós agora já temos um e-book, um e-book que não faz um documento pesado ficar leve, mas pelo menos um pouquinho mais atrativo, ele já está divulgado para vocês aí ontem, o link, e na linha da apropriação do documento nós estamos criando um site que ficará dentro do campus virtual, site do acompanhamento do desenvolvimento institucional da educação, está sob a minha responsabilidade a questão de articular os conteúdos com o grupo que está produzindo, que é daqui do núcleo de educação à distância aqui de Brasília, mas para ficar dentro do portal Feucruz, então a ideia desse site combina um pouco com o anseio do que a internet estava colocando, quer dizer, não passando para uma outra plataforma, não vamos ficar repetindo o PDI em pedaços, lá não, mas vai ter formas de entrada, dicas e outras questões que nós estamos tentando quebrar a cachola para poder dar algumas sugestões e que seria mais um espaço de uma forma organizada para ter um espaço para que o pessoal do Lato Senso possa pegar ali as orientações mais claras e tudo mais, tá? Tem alguém já mais que se inscreveu? O Carlos Maurício continua inscrito ou esqueceu só a mão levantada? O Nico Tecnológico eu esqueci. É, a gente sempre esquece, eu também. Vamos lá, gente, eu estou aproveitando para trazer elementos que conversam com o que vocês estavam debatendo, tá? Eu gostaria de falar se não tiver ninguém inscrito, Paulo, eu acho que não, né? O Marcos pediu, Isabela, olha ali. Então, deixa o Marcos falar, eu acho que a gente está aqui querendo mais escutar do que falar, mas vamos escutar e antes de terminar eu gostaria de falar um pouquinho. Isabela, você pediu antes, você pode falar à vontade, tá? Você escreveu no chat antes de eu, levantar a mão, então fica à vontade. Tá, eu não vou demorar muito, não. Eu só queria trazer aqui alguns comentários, algumas percepções minhas, assim, de que eu achei bastante interessante de que algumas questões que vocês trouxeram aparecem tanto como desafios, né? Aparecem como desafios, mas também como oportunidade, né? E, em certa medida, são questões que a gente já conhece de outros momentos em que a gente esteve mais próximo das unidades, seja lá no PIEF, ainda na época da, em que Barral estava à frente da vice-presidência, seja na época em que participamos ali na CPA de um movimento que a gente chamou de CPA itinerante. algumas questões voltam, voltam como desafios que já estavam colocados lá dois anos atrás, mas é curioso que esse momento de pandemia fez com que a gente se apropriasse um pouco mais desses instrumentos aí, dessa vida virtual, e elas começam a aparecer também como oportunidades, né? Eu me lembro, assim, muito fortemente de uma questão muito própria das especializações em que se dizia, eu me lembro, isso apareceu em algumas unidades, mas me lembro do IOC falando sobre isso e hoje foi uma colega do IOC que nos trouxe isso de novo, né? Essa oportunidade da gente ter uma educação no modelo híbrido, híbrido no sentido da gente poder ter rodas de conversa, ter debates, não só presencialmente, mas também no movimento online. E isso é uma questão para especialização muito forte, porque a gente tinha, a gente sempre teve uma demanda de um público-alvo das especializações, que é um público que trabalha durante o dia, que não pode estar de oito às cinco na Fiocruz em sala de aula. São pessoas, muitos dos nossos, muitas dessas pessoas trabalham, então havia uma demanda para curso noturno ou para fim de semana, e me lembro da gente debatendo a questão da violência no entorno, à noite, enfim. Então, assim, é um exemplo que eu trago de algo que é um desafio ainda, permanece como um desafio, mas já aponta uma possibilidade e oportunidade. É um exemplo, mas há outros exemplos nesse sentido. Fico feliz em perceber que nas falas de vocês a gente sistematiza, a gente vai ter a oportunidade de sistematizar algumas iniciativas que a gente já pensava como iniciativas coerentes para um futuro, para um planejamento futuro. Agora, fico também bastante feliz de perceber que tem ideias completamente novas, para mim, completamente novas, eu nunca tinha pensado. Então, que maravilha que a gente está aqui escutando vocês e esses novos elementos podem estar sendo trazidos para melhorar esse nosso seminário. Por exemplo, aí vou trazer um exemplo também, a questão dos TCCs, da gente poder ter um espaço de troca dos TCCs. E aí, por fim, para passar para o Marcos, o que a gente quer aqui é maior integração dos nossos cursos de especialização, tendo a escola de governo como unidade para essa maior integração. E eu acho que para a gente integrar, a gente precisa primeiro conhecer e, para conhecer, a gente precisa organizar melhor isso, seja num site, né, Paulo? Seja num espaço, num catálogo virtual, mas, enfim, a gente precisa organizar melhor. Mesmo no núcleo central, a gente ainda carece de uma organização melhor desses cursos de especialização que têm uma característica diferente do que a gente tem para as residências e para o Instituto Censo, porque há cursos que existem numa única versão, depois são descontinuados, são para atender uma demanda específica, depois deixam de existir. Existem outros que já existem aí há muitas décadas e que têm oferta, têm um fluxo aí quase contínuo, mas a gente precisa conhecer melhor. Isso eu acho que é de imediato que a gente precisa fazer como coordenação da escola de governo. Já passo a palavra, assim, com essa minha fala, tá? Marcos, eu acho que é você. Sim, sim. Eu vou baixar minha mão aqui rapidamente. Eu, Paulo e todos, eu achei o PDIE extremamente necessário nesse momento da institucional. Ele pode ser denso, ele pode ser grande, mas ele é necessário. Eu acho que isso é importante ser dito. é muito necessário. E fiquei pensando quando você falou agora sobre o site, e aí a contribuição rápida, talvez nesse site também ter pequenos, ter vídeos, né? Que possam ser bem acessados pelos interessados, na verdade, até pelas pós, e aí ajudando, na verdade, a própria pós-graduação a discutir, pode ser um vídeo que introduza o assunto e aí, então, internamente, a gente possa discutir a importância do PDIE para o, com os docentes, por exemplo, né? Isso pode ser feito algo internamente, dentro da própria pós-graduação. e uma outra coisa que eu fiquei pensando, a gente, como a Mariana disse, a discussão estava muito boa no grupo e a gente acabou não indo na questão da integração entre os cursos, né? Aí eu fiquei pensando, aí fui no PDIE, enquanto a gente, a gente estava aqui conversando, e dei uma olhada no PDIE, no documento, e vi que tem 43 cursos de especialização presencial, um curso presencial, né? São 43 cursos, foram ofertados em 2009, dentro da própria Fiocruz. E eu fiquei pensando na questão da integração, né? E, para integrar, eu acho que seria interessante nós termos o conhecimento do que são esses cursos, do que esses cursos oferecem, né? Eu acho que seria muito interessante talvez esses cursos ofereçam ou disciplinas ou tenham alguma alguma especificidade que converse com os outros cursos, né? Entre eles. Isso pode facilitar uma troca bastante grande entre esses diversos cursos. E eu acho que isso seria interessante, até mesmo, talvez, oferecer oficinas oficinas de maneira remota, desde que essas disciplinas e esses cursos concordem e que eles vejam, na verdade, entendam que há algo em comum entre eles, né? Eu acho que isso seria interessante, né? Já tem a listade dos 43 cursos, mas conhecer melhor esses cursos facilitaria, então, essa integração entre as diferentes especializações. e um outro ponto e que é muito importante que o PDI é é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Educação. Eu acho que isso é uma questão central, ela tem que ser central nas nossas discussões do PDI, né? Ou seja, o processo educativo, né? O processo da educação enquanto formação, ela precisa ser bastante central. Acredito, obviamente, que isso esteja no PDI, é claro, porque não faria sentido ter esse nome, mas eu acho que essas discussões dentro das especializações, elas são muito importantes, né? se aprofundar um pouco mais nessas questões da formação dos nossos alunos, né? Dos nossos discentes, né? E como fazer esse processo educativo, ele ser bem bem integrado no curso e também ser um norte, vamos dizer assim, das nossas discussões. Eu acho que é isso, minha pequena contribuição aqui no momento e está sendo muito bom. Obrigado. Obrigado, Alunos. Alguém mais pediu a palavra aí? Não? Gente, vocês gostam de falar no grupinho, a gente tem que melhorar o uso dos grupinhos. Dos grupinhos, você diz no bate-papo, né? No bate-papo, você diz, né? A cara eu acho que vai pedir. Posso falar, Paulo? Só me perguntar. Então, a respeito do que eu tinha falado no grupo menor, que tem a ver com o que o Marco está trazendo aqui, que a gente tinha conversado, que é justamente, se a gente tem essa preocupação também em termos de legislação, de regulamentação, que vários colegas falaram, de como passar isso para os docentes, uma coisa que eu acho que é um ganho em termos de PDI, já a partir do outro também, e que a gente precisa avançar nisso, é justamente a discussão sobre os fundamentos da educação Fiocruz. Eu acho que, dentro das unidades, eu não sei como se isso é discutido, mas eu acho que isso poderia ser uma discussão que é bastante importante, eu sei que cada unidade tem referenciais, digamos assim, às vezes não são referenciais comuns a toda Fiocruz, me lembro de Paulo falando do esforço que foi do primeiro PDI de unificar esses vários referenciais. A gente já está no segundo PDI, então acho que já é nesse segundo PDI, como possibilidade, Paulo, nessas temáticas que a gente está pensando das várias oficinas, talvez discutir um pouco isso, quais são esses princípios, quais são esses referenciais, porque eu acho que é um pouco isso que o Marcos também trouxe, que eu tinha trazido no grupo menor, quais são esses fundamentos da educação Fiocruz, que eu acho que essa discussão é uma discussão bastante interessante. Eu acho que esse é um ponto importante que eu queria trazer aqui para o grupão. Um outro ponto que eu acabei não trazendo é que eu acho que talvez seja até mais acessório, não é tão importante, assim, como eu acho em relação aos fundamentos, mas é em relação à questão do comitê de ética. Cada vez mais a especialização, mesmo nos estudos exploratórios, tem sido demandado que a gente participe, encaminhe alguns estudos exploratórios que, claro, que se relacionem aos seres humanos ao comitê de ética. Eu acho que isso também deve ser uma questão que a gente precise conversar um pouco devido ao tempo corrido da especialização. Eu sei que algumas especializações transcorrem num tempo mais alargado, mas nem todas são assim. Imaginando de um ano a um ano e três meses, a um ano e seis meses, a questão do comitê de ética ou como fazer isso, enfim, que a gente pudesse trocar figurinha a respeito. É um pouco isso, porque antes isso não estava colocado. Perfeito. Alguém aí? A gente tem aqui alguns comentários no bate-papo da Tati, do Carlos Maurício, que se quiserem também abrir aí a fala, eu acho que seria interessante, gente. Temos um tempinho aí para isso. mas se são sugestões, eu até ia trazer a do Carlos Maurício, com certeza. Eu não tive tempo de ler os de cima. Vamos lá. Quer falar, Tati, alguma coisa? Eu acho que o que eu coloquei aqui é só reforçando o que foi falado no grupo mesmo, o primeiro comentário, e o segundo que a última colega comentou foi em relação aos produtos. A gente também tem discutido isso, porque acaba que às vezes a especialização, a produção técnico-científica, o TCC, acaba virando mini-mestrado. E aí eu acho que é uma coisa para a gente refletir também, porque a gente sempre se preocupa que seja um produto aplicável a uma realidade. Inclusive, isso está dentro da proposta Lato Senso, aqui da Fiocruz. realmente é uma coisa para a gente poder refletir, é uma coisa que eu tenho... A gente tem discutido bastante, mas a gente não chega a uma conclusão. Mas é isso. E aí depois que baixar o vídeo e o texto fica mais fácil de recortar e colar, viu, gente? Entendi. Tem duas pessoas levantaram a mão, a primeira foi a Mariana, a outra eu não estou vendo aqui, como é que eu faço? Adriana. Mariana e Adriana. E a Adriana. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do produto, que não foi no meu grupo que apareceu, mas eu fico feliz que tenha aparecido no grupo que a Lívia estava. Porque é uma coisa que a gente gostaria muito realmente de compartilhar e que veio da pesquisa de egresso, porque na pesquisa de egresso ficou muito claro que os TCCs não viravam muita coisa. Eu não sei se a Isabela vai lembrar disso, mas os TCCs eram TCCs, era simplesmente obedecendo a legislação de ter que ter uma coisa para terminar. E lá em Faro a gente não ficou muito contente com isso e falou da questão de produto e criou manuais e criou uma sistematização para que houvesse produto sem essa questão que a Tati trouxe de virar um mini mestrado, porque a pessoa não está ali para fazer um mestrado, mas ela está ali para resolver um problema. e essa resolução de problema ela pode gerar um produto, ela não precisa ser uma dissertação, mas ela pode ser um produto. Então, acho que a gente tem muito a contribuir nessa questão. E completar um pouquinho o que a Carla falou, que eu bati uma palminha aqui no Zoom sobre a questão da ética, mas eu queria ampliar para que está no PDI, não como está em todas as outras, que existe a política de integridade em pesquisa que contempla a questão dos comitês de ética e que ela não é muito divulgada, até porque ela não está muito bem capilarizada na instituição. E ela vai para além, eu acho, dos comitês de ética, mas das relações internas, das relações aluno-orientador, das relações docente-aluno, da integridade da pesquisa que é feita de forma geral. Então, são assuntos que eu acho que a gente tem que trazer aqui para dentro. A comissão de ética começou agora, ela foi instituída no final do ano passado, início desse ano, que a portaria saiu. Então, acho que é importante que esse assunto seja uma realidade para além de se usar seres humanos ou animais dentro dos TCCs, mas para as relações que a gente cria dentro dos cursos. Era isso. Obrigada. Adriana? Oi. Então, participei na sala da discussão do grupo 1, achei bastante interessante o que todo mundo colocou e me chamou a atenção uma coisa que a gente também tem discutido aqui, que é um desafio enorme que a gente tem nesses próximos encontros, mas essa uniformidade como atingir de tanta pluralidade. Cada vez que houve um colega mencionando a sua realidade, a gente já acha interessante um pouco por lá. Então, eu não sei se esse fórum permanente até daria conta de a gente discutir tantas questões, são questões de formulários, são questões de disciplinas, é a questão do TCC, a avaliação, que eu acho que é um nó, é um nó, é que a avaliação do discente como um todo, eu acho que é um nó na educação, né? E nas especializações também acho isso um grande nó. Então, a gente não avalia o especializando somente no momento final que ele faz a entrega do seu trabalho, né? Então, eu queria trazer essa contribuição que me ocorreu aqui, meio que aos 45 segundos do tempo, como o Paulo fala, mas talvez, né, ficar com essa sensação de cabeça pervilhando, de tentar pensar como é que a gente pode uniformizar, como é que a gente pode integrar realmente, eu acho que esse encontro, para mim, pessoalmente, né, como o Anderson se aventurou a falar, assim, foi, na visão dele, foi muito, é, um trabalho muito interessante, bastante produtivo, para mim, assim, eu acho que talvez eu saio com mais perguntas do que respostas, mas eu acho que isso é um caminho, né? É um caminho para ver potências, para pensar em fragilidades e também, de repente, energia e propostas. Tá? Tem alguém? Sou eu, então. Posso? Tem um Anderson, Paulo. Pode falar, Anderson. É só um comentário muito rápido, é, o que eu sentia, eu acho que a falta nessa discussão, eu acho que um ponto muito importante para a gente, é a formação dos coordenadores, né, do programa. todos esses temas que nós estamos trazendo hoje em relação aos nossos desafios, acho que poderiam ser contemplados até no encontro de formação de coordenação, em momentos na qual a gente tenha condições de discutir e ao mesmo tempo fazer um processo de capacitação, não seria o termo, mais de qualificação para a área de gestão do Lato Censo, né, a área de gestão de educação. Eu só queria deixar esse ponto registrado, que eu acho que é uma via muito importante e um momento que a gente pode discutir isso também. Parabéns, olha, tem várias falas que vocês fizeram que eu queria costurar em questões que estão me preocupando muito, mas não são questões minhas pessoais, é exatamente porque eu estou debruçado, não faz muito tempo, mas eu estou debruçado sobre o conjunto da oferta de especializações, então, um cara que é meio de dentro e meio de fora, uma dificuldade enorme de enxergar a experiência das especializações da Fiocruz como um todo. E aí, quando eu fiz alguns experimentos com algumas pessoas, as pessoas não conhecem as formações que existem do outro daqui e dali. E nós temos, foi totalmente sumido, não apareceu na conversa aqui, uma coisa chamada sistema de gestão das informações das especializações, SIGA, LS e outras coisas. Nós sabemos hoje que nós não temos perspectivas de curto prazo, que sabemos que é uma questão que ficou muito enrolada, a tal da instalação do CIEP, o novo sistema atualizado de informações. E mesmo que ele fosse rápido, já foi falado várias vezes que uma coisa que está bagunçada no lugar, quando vai criar o outro, vai transferir a bagunça para o novo sistema. Então, para mim, ficou muito evidente ao preparar essa reunião nossa, que está lá nos slides que eu fiz, o que é o documento que tem de cada curso, que tem uma diversidade de muito grande de graus de apresentação de cada curso, de qualidade da apresentação, de facilidade de acesso, porque isso acontece nas unidades, mediados parcialmente pelo SIGA, LS, que encontra problemas de ordens diversas. Tem problemas que são de ordem tecnológica, mas outros problemas são de ordem de sociotécnica, subjetiva, de como as pessoas estão engajadas e mobilizadas e priorizando ou não as informações. Então, quando a gente está construindo um site do acompanhamento ao desenvolvimento institucional, a gente está olhando para tudo isso porque a gente não vai reinventar a roda, a gente tem que juntar as coisas daqui e dali e criar uma visualização que organiza. e ao tentar fazer isso, eu estou vendo a grande dificuldade. Então, quando o Marcos contou lá 43 cursos, nós também não sabemos quantos cursos de especialização nós temos. São cerca de 70, mais ou menos, os cursos existentes porque eles não estão em cartaz todo ano. As informações que nós temos não estão sistematizadas de um modo organizado do conjunto. Então, cada um tem o seu, mas a gente, enquanto coordenação geral de educação, tem muita dificuldade. Tem uma equipe extremamente pequena que não tem capacidade de correr atrás disso. Então, a ideia é de que, por intermédio do fórum da escola de governo, que a gente comece a construir soluções cooperativas entre nós aqui e que isso vai criar padronizações e homogeneizações mínimas necessárias. sempre que a gente usa a palavra padronização, estabelecer um formulário, não sei o quê, tem gente que já fica com urticária pensando que é aquela coisa de ficar tudo plastificado igual quando nós temos as nossas diferenças. Então, é delicado isso, mas isso esteve na fala da Adriana agora há pouco, está na fala do Anderson, está implícito que, vou repetir uma coisa que vocês também já ouviram muito. O Estrito Censo tem isso em menor grau o problema, porque existe uma regulação forte em cima chamada CAPS, Plataforma Sucupira, que estabelece regras explícitas na maior parte dos casos, boas ou ruins, que todo mundo chia, não sei o quê, mas cumpre com isso como resultado. De largo prazo, nós temos maior visibilidade, acesso, comparabilidade e tudo mais entre essas ofertas. Nós não queremos trazer as agruras do Estrito Censo para o Lato Censo, mas nós queremos trazer os benefícios, as coisas que representam riqueza, porque nós aproveitamos poucos uns dos outros. Então, como em outros encontros em que abre mais a possibilidade da fala de vocês, minha internet está instável. É sempre o que eu vou querer falar muito, subir no palanque, minha internet cai. Vamos ver se ela vai cair. Então, vocês falam, a gente tem que conhecer a experiência do outro, tem que fazer isso. Temos mesmo. Eu acho que a primeira coisa para conhecer a experiência, eu queria propor um turismo da especialização, um turismo virtual, que a gente vai entrar no site da unidade Y, da unidade X, e vamos ver como a especialização está lá, qual é o curso que eles têm, como eles mostram as informações, que informações eles mostram. Então, eu acho que a gente pode organizar quase uma gincana, tanto para mostrar o meu, como para pedir para os outros, para visitar os outros. Oi? Paula, aí a gente vai passar vergonha, e não é por culpa da estrutura educacional da unidade, vai passar vergonha por causa de outra sociedade, que é a sociedade de comunicação, entendeu? E é péssimo a gente... Eu vou terminar e você fala, tá, Etnette? Eu vou terminar e você fala. Foi ótima a sua intervenção, porque há esta intenção também. Quer dizer, a gente precisa ver, tanto para se inspirar, como também para receber elogios e todas as coisas possíveis. Nós temos que ter cautela sobre isso, mas nós precisamos conhecer o material. Quando a gente vai fazer... Nós entramos num período histórico agora com esse PDE que a transparência tem que ser maior das informações nossas e tal. Então, para concluir sobre isso, nós temos que ir construindo uma sistematização que nós não conseguimos fazer para o PDE. Eu quero declarar aqui para vocês que a gente gostaria de que o item sobre especializações no capítulo 4 fosse bem mais aprofundado, com informações mais precisas. Nós não conseguimos fazer isso. Optou para fazer a oferta de um ano. Era porque a gente não tinha elementos suficientes para fazer algo que não tivesse contradições demais para falar do período todo. Isso não está... Nós não vamos escrever isso desse jeito lá no documento. O documento é cheio de riquezas e as fragilidades estão... Nós não vamos pôr nem grito nas fragilidades e tal. Mas é algo que nós precisamos melhorar. Nós sofremos para fazer essa parte do PDE. Então, nós estamos compartilhando com vocês porque é um desafio de todos a gente melhorar isso. E a outra coisa que esteve na fala da Carla é a questão de discussão sobre os fundamentos da formação da Fiocruz. Então, embora essa discussão seja muito mais ampla que o próprio PDE e do que o conjunto dos capítulos, o capítulo 3 do PDE se chama Projeto Pedagógico Institucional da Fiocruz, que nos orienta a todos. É geral demais, ninguém fica 100% satisfeito lendo aquilo lá, mas é aquilo que foi pactuado em 2015, 16, comecinho, final de 15, construído com base em outros materiais já existentes, em grupos pequenos, e aí vira um orientador para nós receber umas maquiagens, alguns aperfeiçoamentos nesta vez agora, mas nós não podíamos mexer isso num grupo de ETPDI, mas nós vamos exatamente partir para a discussão daquele capítulo para trazermos outras questões que no nível do que a Etnet já falou anteriormente, em vez da gente reformular o PDI, que se a gente, se falar e entrar, o pessoal já vai querer refazer o PDI, não vamos fazer isso, ele é um documento institucional de cinco anos, talvez ele mereça alguma atualização hard mais à frente, não é impossível ter, mas não é um documento para ficar mexendo toda hora, mas nós podemos construir documentos complementares que vão nos ajudar, que a gente vai pactuando em fóruns como esse. Então, eu já estou dizendo que no ciclo desses debates que nós vamos ter, tem razão que discutir qual é a essência da formação que fazemos, quais são os princípios pedagógicos, ler aquilo que está lá e problematizar e traduzir isso em questões concretas, em falha de um jeito, na cóccia de outro, mas tem diferentes objetos de ensino relacionados aos seus campos, mas tem alguma base que é comum, como é que é isso, nós temos que aprofundar essa discussão. Então, eu estou fazendo uma fala aqui que é reiterativa de coisas que vocês disseram e convidativa para esse trabalho coletivo que nós precisamos formar, subgrupinhos de trabalho em cima do tópico X ou Y. Ah, os PPCs que eu falei e que eu provoquei, os PPCs estão congelados a maioria deles, eles são coisas que foram feitas por obrigação lá em cima de um formulário que foi construído em 2016 e que aquele formulário fica misturado com o escrito do PPC, uma ou outra unidade fez uma diagramação, um modo diferente desses PPCs, nós temos que pegar operação PPC, nós vamos querer atualizar de acordo com o PDI, aproveitamos, vamos melhorar o visual deles, como é que a gente os mostra, tá? Eu disse, vocês me desculpem estar falando muito, mas é porque eu estou fazendo um trabalho grande de imersão nestes problemas e não cabe a mim sozinho fazer as modificações porque nem legitimidade eu teria para fazer mesmo se eu tivesse forças para fazer, mas porque é uma coisa de cada unidade, de cada curso e aí lembrando o que o pessoal do EFF traz com alguma recorrência, o pessoal tem muitos programas, muitas ofertas, uma secretaria acadêmica só e dificuldade nessa questão da interlocução com os coordenadores de cursos. Isso aí não é um problema individual, é diferenciado de local para local, mas no caso do EFF, que eu estou até citando nominalmente, tem uma oferta muito robusta e também diferenciada que exige que a gente faça uma discussão e como é que a gente apoia isso aí, tá? E às vezes chegar de fora a orientação, de fora, entre aspas, chegar da coordenação do Lato Censo, chegar da CGE, de uma resolução, uma orientação deste fórum vai ajudar que uma secretaria acadêmica, que o vice-diretor de educação ali daquela unidade tenha mais facilidade de fazer a sua interlocução interna, ou não, mas em geral pode ser. Desculpe, já desci do palanque, vamos ver quem continua falando. São 12 horas, nós vamos terminar 12 e meia, então nós temos mais alguns minutos, nós queremos alguns minutos para fazer a avaliação também. A gente tinha separado lá discussão e encaminhamentos, então talvez surgiram algumas sugestões aí de vocês, eu também estou fazendo, talvez algumas falas que vocês possam fazer agora possam conduzir para algumas sugestões de, não é que, isso aqui não, é um debate, não é uma reunião de resolução de ter que ter encaminhamento, mas pensando que é o primeiro de seis debates, que outros debates virão, quais são as sugestões que a gente pode ter de nossos funcionamentos para o debate, de contribuições de cada local. Isabela, eu não sei se eu estou invadindo demais a praia, mas se você quiser, você também faz essa provocação e vamos ouvir nesses próximos 20 minutos o pessoal para a gente terminar essa reunião com o gás em alta, né? Vamos lá. Não, está ótimo, Paulo, está ótima a condução, quero só reforçar a importância de a gente ter esse espaço onde a gente possa visualizar informações mais detalhadas dos cursos, para além do que está simplesmente assim no site, nome, oferta e tal. O PPC, só lembrando que o PPC ele é um espelho, quando Tânia pensou lá com o Alex, na época ela era coordenadora do Lato Senso, junto com Marta e com outras pessoas, esse modelo de PPC, né? Que vocês alimentam e informam para a gente da Coordenação Geral de Lato Senso, isso foi pensado tendo o sistema EMEC como espelho. Então, a cada PPC novo que chega para a gente, o Alex vem com aqueles campos, né? Que vocês informam e usam aquilo para informar dentro do sistema EMEC esse novo curso, né? Agora, o que a gente tem hoje na prática? A gente tem hoje no sistema EMEC todos os cursos EAD ou presenciais que foram ofertados a partir de 2017, que foi o nosso ano de credenciamento. Cursos mais antigos, não necessariamente a gente tem esse PPC. E eu acho que é uma boa oportunidade, como o Paulo levantou, né? A gente repensar aí uma melhor harmonização dessa informação que chega para a gente, para que a gente possa se conhecer melhor, né? O que a gente quer ter de informação nesse PPC? Faz sentido isso que foi pensado alguns anos atrás? Ou vamos melhorar isso? Vamos divulgar isso entre nós? Vamos divulgar isso para o mundo? A gente vai deixar... Isso serão documentos públicos, quer dizer... E lembrando que, de uma forma muito prática, vou usar o mesmo exemplo da Mariana. A Mariana falou do estudo de egressos. A gente, realmente, em alguns momentos, eu gostaria de ter mais informação dos 80, são cerca de 80 cursos de especialização que entraram nesses dois levantamentos de egressos, porque a gente trabalhou com egressos de 2013 a 2020. Em alguns momentos, eu tive vontade de agrupar esses grupos, fazer alguns agrupamentos desses cursos de especialização para entender melhor o impacto dessa formação. Por exemplo, avaliando se são cursos que têm uma oferta contínua, uma demanda espontânea, ou se são cursos contratados. Saber também, assim, um pouco mais do público-alvo. que, veja, a gente tem uma diversidade muito grande de cursos, mais teórico-conceituais, outros mais práticos, e talvez fosse interessante a gente pensar essas variáveis na hora de analisar os quesitos do estudo de egressos. mas até para isso a gente precisaria estar com esse fluxo de informação melhor organizado, entendeu? Então, trazendo aqui uma questão prática de como é importante a gente sistematizar melhor essa oferta de cursos de especialização para que a gente possa melhor diagnosticar o que temos. Mariana já colocou aí que para especialização o produto não é algo que tenha chamado muita atenção, mas tem coisas que para especialização, se a gente olhar o relatório das especializações, me chamaram muita atenção, por exemplo, em relação aos outros cursos, estrito, senso e residências, nas especializações a gente teve uma resposta muito bacana em relação a uma pergunta que a gente fez e se aquele curso tinha relação com a prática profissional daquele indivíduo. A resposta foi bem positiva. Outra coisa que foi a última questão do questionário que a gente perguntou, eu estava com ela aberta aqui, o título obtido após a conclusão do curso teve algum efeito na sua vida profissional e aí não o financeiro, porque para o financeiro não teve grandes alterações para as especializações como a gente já imaginava, porque é um indivíduo que já está no ambiente de trabalho, mas nas questões de qualificou melhor para o desempenho das atividades, aumentou o prestígio, o reconhecimento, a gente teve uma resposta muito positiva nas especializações, e explorar um pouco mais isso me parece um componente bastante importante para esse diagnóstico e para um planejamento futuro do nosso fórum. Ponto. Câmbio. Quem é que estava aqui ainda? Eu, Lívia, de Formanguinhos. Lívia, querida. Feito a inscrição. Mas, na verdade, eu iria retornar um pouco a alguns assuntos anteriores que vocês falaram rapidamente de TCC, minha conexão não está muito boa, então eu não peguei tudo, ouvi a Mariana comentando alguma questão, então eu queria retornar e trazer um pouco também do que foi falado de uniformização e de informação, insight, enfim. Assim, só queria colocar de forma bem breve sobre o nosso processo de construção de diferentes modalidades de TCC e até do nosso PPC também. a gente trabalhou intensamente para transformar o TCC como uma ferramenta de formação dos alunos mesmo, ao invés do que vocês falaram da questão de tirar um pouco só do produto, enfim, e ter mais atenção para a formação dos alunos. E para isso, a gente fez um trabalho bem interessante, bem bonito de construção coletiva dentro lá do Lato Senso de Fá. E para possibilitar isso, a gente precisou um aprofundamento, a gente teve que se aprofundar nessas modalidades, porque a gente tem muito a monografia dentro da gente, a modalidade de monografia, então a gente precisou realmente se aprofundar nessas modalidades e também conhecer um pouco como que os outros cursos e unidades da Fiocru já estavam fazendo. e conhecer foi essencial para a nossa construção, só que como que a gente fez isso? A gente buscou pelo Google mesmo, botando lá, por exemplo, palavra-chave, Fiocruz, Lato Senso, portfólio digital, para ver se alguém estava trabalhando com essa modalidade. Alguns sim, outros não, mas foi bom, porque dessa forma a gente viu alguns cursos que traziam diferentes modalidades de TCC e foi muito importante conhecer como que essas unidades estavam fazendo isso, caso tinham alguma modalidade de TCC que para a gente seria interessante. E eu fiz isso para o próprio PPC também. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, de certa forma, eu fiz meio que de forma individual, eu que estou falando eu, mas assim, meu grupo, dentro de FARC, mas assim, por conta própria, de certa forma, até harmonizando um pouco com o que algumas unidades já estavam fazendo. e foi essencial, mas assim, eu sinto muita falta disso, dessa troca de conhecer, o que eu falei lá no nosso grupo quando a gente estava discutindo também, dessa troca da gente conhecer mais dos cursos, das nossas unidades, de ter mais informação, seja no site ou seja trocando mesmo entre coordenadores, entre professores, entre os cursos, para que a gente consiga avançar um pouco nisso. Por exemplo, não necessariamente usando exatamente as mesmas modalidades de TCC ou usando com as mesmas regras, caso seja a mesma modalidade, mas vendo como essas outras unidades estão fazendo. Então, eu sinto muita falta dessa troca, que de certa forma, eu fiz essa busca para tentar também fazer a nossa própria construção, mas eu sinto falta dessas informações dos cursos e dessa troca também. É isso, eu acho. Imagina, eu aplaudindo assim, ó, pá, pá, pá. Olivia, você trouxe uma ilustração forte, eu acho, não sei se as pessoas percebem, para o que eu estava falando. E eu visitei todas e eu fiquei encantado com o trabalho do que vocês têm, de como aparece no site, os documentos de apoio que vocês construíram, tipo manuais. Eu falei, gente, temos que copiar isso aqui em outro lugar também. Eu já sou da turma, né, que adora um corte e cola e adapta e tal, dado assim, onde não tem ainda o material. Então, agora eu escuto a história disso, quer dizer, foi um processo que aí nós temos, quando a gente não tem um sistema nosso funcionando bem, a gente vai para o planeta Google e lá a gente descobre nós no Google. Isso é recorrente. Né? que a Etnet ficou meio assustada, mas de fazer o turismo pelos sites, para a gente ver, a gente vai descobrindo coisas interessantes e algumas coisas a gente não descobre, porque não acha, não tem, ou está em outro lugar. Então, é um aspecto que, então, talvez hoje, não sei se alguém aí já se inscreveu mais gente para falar, como é que a gente poderia, sei lá, formar um trio, um grupinho aí que organizam uma proposta de como a gente avança na revisão em termos do projeto dos nossos PPCs. Nós fizemos aquela definição em final de 2016. Houve já algumas mudanças regulatórias, houve mudanças desejatórias das coisas do que nós queremos fazer ou não fazer na educação. Será que precisa de atualização naquele formulário? e depois de atualização do formulário, será que nós não queremos fazer um documento como Farmanguinhos fez, que respeita todo o formulário, mas está editorado, diagramado para uma leitura, para uma divulgação pública maior? Então, eu acho que podíamos montar um grupinho disso, por exemplo, com as três pessoas ou duas, três, mais alguém da CGE acompanhada, a gente acompanhar, para a gente ter uma proposta para trazer para os demais, para circular e a gente ver se dá ou não. Isabela, vê aí, eu acho que está na hora de chamar a Marta Sartori para revisar também, porque aquilo ali, a bichinha acompanha tudo quanto é coisa de legislação, então, pode fazer atualizações nesse aspecto também. Eu estou citando isso como um exemplo, outro exemplo que eu achei extremamente válido e interessante foi essa questão do trabalho de final de curso, que pode ter várias modalidades, e isso que a Lívia trouxe, para mim, foi dez. E vai ter outros elementos também que a gente vai poder ver, tá? Super, super concordo. Eu acho que é isso, eu acho que a ordem é essa, a gente precisa, a gente aproveitaria essa oportunidade que a gente quer sistematizar e organizar melhor a informação dos nossos cursos de especialização para revisitar o PPC. Então, passo um, rever o PPC, passo dois, quando a gente tiver esse novo formulário, uma nova proposta de formulário, trazer de novo para esse grupo, validar, chancelar esse formulário, e aí, com o compromisso de todos, da gente rever os nossos cursos nesse novo formulário, e aí pensar uma forma de divulgação desses formulários, entendendo que a divulgação dos formulários vai nos trazer elementos para que a gente melhor conheça a nossa oferta, e aí vai nos propiciar uma maior integração. E essa integração, gente, eu penso assim, olha, ela é excelente, ela é uma excelente oportunidade para os cursos que já existem, eu posso ver lá no meu colega, no curso de uma outra unidade, veja lá, eles oferecem alguma coisa que faz todo sentido, poderia convidar, compartilhar, dividir, mas também é uma oportunidade para novas ofertas, porque eu vejo que às vezes batem a porta das nossas unidades, secretarias municipais, estaduais, ou mesmo na esfera federal, pedidos de formação, e às vezes a gente como unidade não se vê capaz daquela oferta por inteiro, enquanto se a gente pudesse dar as mãos e usar melhor essa nossa potência, vamos dizer assim, num tema central, numa formação central, a gente estaria fazendo uma oferta talvez que fizesse mais sentido para o nosso público e para a gente, então vejo como oportunidade também para o que vem aí de futuro, tendo a escola de governo como unidade, como unidade, como nível central, como unidade para essa oferta. Então, sim, eu concordo e a gente ficaria como coordenação geral do Lato Senso acompanhando esse grupo e seria muito interessante que a gente pudesse ter voluntários para pensar aí conosco se esse modelo, se esse formuláriozinho faz sentido ou se a gente quer mudar um pouco. E a Tatiana já falou, nós temos uma tarefa, cada um tem uma tarefa de casa que é chegar em casa e olhar o meu site, olhar como é que está o meu curso, não precisa sair desesperadamente mudando, mas é saber como está, se está fácil de achar, se tem todos os cursos ali, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dúvida porque eu vejo que os cursos que ficam geralmente presentes são cursos que estão em linha, que estão em... E aí o curso que foi do ano passado e que só vai do ano que vem... A gente não acha. ...aparece. Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Vamos em curso. Essa é uma questão exata. A gente não encontra os cursos que não estão com turma vigente, mas eles existem, eles estão organizados, eles podem ser aproveitados ou reaproveitados, enfim. Então, é um pouco isso. E os cursos que são em atendimento a demandas, às vezes, únicos, eles, às vezes, eles são... Acabam, ficam muito prejudicados em visualização e isso, para mim, pensando o que significa a nossa institucionalidade, não é bom. O fato de ser o único dele não ter sido repetido, porque ele foi para uma demanda específica, ele pode ser uma experiência super inspiradora e também super valorizadora, da nossa unidade, do nosso grupo de trabalho e tal. Gente, nós ficamos com três coisas... Eu estou tentando lembrar que estou com dificuldade, porque estou com a mão arranhada na cabeça, mas estratégias de internalização do PDIE apareceram repetidamente lá nas discussões do grupinho, está escrito lá em termos de sugestões, eu não estou presente aqui naquele material agora, eu acho que estratégias de internalização do PDIE na unidade, na coordenação de curso, na seta e tal, é algo que está ficando, para mim, de pendurado como tarefa nossa. Discussão sobre fundamentos da educação da Fiocruz, a noção de projeto pedagógico-institucional, foi só uma fala, mas que eu também puxei e dei uma reiterada, é um elemento permanente muito importante, acho até interessante reiterar, que na discussão no Conselho Deliberativo, em que a aprovação foi por aplauso, por unanimidade, eu achei isso um luxo para nós, a relatora da discussão foi a professora Ana Keila, diretora da Escola Politécnica, e ela colocou lá um negrito falando da importância de a gente fazer a discussão nas unidades do PPI, do capítulo 3, como um elemento que é muito importante para avançar nessa construção da integração projetual nossa de educação. Então, estou até usando esse recurso de poder, que é trazer uma fala que foi apresentada no CD para a gente reiterar isso. E o terceiro elemento, que é o que a gente estava falando por último agora, a ideia de revisão do roteiro dos PPCs, das formas de fazê-lo, em seguida, revisão dos PPCs e das suas aparições públicas, que é a fala que a Isabela já estava sintetizando. Não sei se tem mais alguma coisa nessa linha mais para encaminhamentos que apareceu, agora eu perdi na minha memória, quando fiquei anotando, as discussões, muitas coisas ricas que nós vamos utilizar, claro, das discussões dos dois grupinhos. Alguém quer a questão? Temos voluntários aqui para o grupo. Voluntários para o grupo. Lívia, ótimo, Lívia, Tatiana. Lívia e Tatiana, mais alguém, gente, que a gente tenha perdido aqui? Isso é para o negócio dos PPCs? É? É, gente, é, né? Para o PPC, para a gente, e também Suzy, né? Ótimo. Vamos compartilhar, gente, a gente está fazendo esse trabalho paralelo pelo IFF, né? Como a Adriana precisou sair depois, porque a gente está fazendo isso pela assessoria pedagógica, né? Dentro da área de educação. E eu não sei se a Adriana está participando dessa construção e eu vou confirmar com ela, senão a gente precisa realmente estar participando justamente para poder estar integrado. Eu acho que... Eu acho que é interessante, mas... Tem que estar, sim. Você tem toda a razão. É muita... Gente, hoje nós não tivemos a presença, eu acho, da INSP. Da INSP. Deve ter acontecido alguma coisa. Para quem está olhando o todo, eu olho principalmente o todo, mais do que as partes. A oferta educacional da INSP, ela representa mais de um terço da oferta global do conjunto da Fiocruz, em torno de um terço, sendo que com a característica própria de sendo uma escola muito estruturada, com muitas definições, muitas padronizações. Muito disso pode não ser útil para ninguém, mas várias dessas coisas podem ser inspirações para todos nós. Então, nós temos que ter essa interlocução com essa parte toda deles. O IOC também tem uma oferta grande, o INE, as várias unidades. Então, isso aí, montar o grupinho para a gente acionar, às vezes, até já entrando em contato com a unidade X ou Y, trocando material, e devolvendo para esse grupão aqui. E daqui a pouco, mês que vem, daqui a dois meses, tem mais uma pessoa entrando, como hoje teve o Marcos estando, e tem outra pessoa que às vezes já não vai estar tão presente, como é o caso do Rafael, que já anunciou isso, mas que a gente pode negociar, bater papo de como pode continuar dando uma contribuição do ponto de vista de uma espécie de consultoria, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente precisa, nós estamos, eu digo com a Isabela que a gente está reativando o Fórum da Escola de Governo, porque durante o período do ano passado, ele ficou mais morno com a questão toda da pandemia e com várias outras pautas que ficou todo mundo aqui ligado, mas não tinha este foco que nós estamos retomando agora, então nós estamos com muita tarefa. Tem falas ali, quem? Eu penso que a gente já vai construindo, a gente hoje já trouxe elementos importantíssimos que vão compor esse nosso seminário final, a gente quer com esse debate, esse debate vão culminar com o seminário. Então, a questão do trabalho de final de curso e outras questões que foram levantadas aqui e que a gente já vai, Paulo, organizando junto com o Alex para trazer para vocês no próximo momento e aí a gente vai sempre chancelando aqui com vocês, o nosso entendimento é esse mesmo, é por aqui, tem mais alguma coisa e vamos seguindo assim. Perfeito. Eu acho que com a discussão dos grupos, a gente pode fazer um processamento, Isabela. Por exemplo, financiamento dos cursos eu percebi no grupo que eu estava como um gargalo, um problema. Então, a gente pode juntar isso, organizar uma pautinha e tentar fazer reflexões paralelas para a gente ter um material que vai ganhando corpo de reflexão. Tem coisas que a gente vai poder, talvez, só fazer demanda para a direção geral da Fiocruz e tal, mas se a gente estudar o assunto e fundamentar melhor, a gente vai com mais possibilidades. Então, a gente, Isabela, eu, Alex, o pessoal que está nos ajudando tão fortemente como o Anderson, Adriana e Mariana, a gente sistematizar, olhar um pouco para a discussão que houve aqui hoje e a gente devolver para vocês alguns materiais para a gente continuar discutindo. Nosso próximo encontro... Espera aí, que dia que ficou, hein? Tem de cabeça aí, Paulo. Dia 20... Espera aí, maio. É sempre a última quarta-feira do mês. Tem, eu tenho, mas está a ser fechado. Dia 26 de maio, tá, gente? 26 de maio, período da manhã, nosso próximo encontro para dar continuidade a esse debate aqui. Agora, eu acho que a gente podia aproveitar os sete minutos, tem mais gente falando aí, não sei, para a gente fazer uma breve avaliação, barra sugestão, dica, em relação a essa reunião que nós tivemos hoje. Com certeza, ela foi uma reunião diferente, com vários acertos e vários erros, não sei em que peso, mas seria o caso de vocês fazerem brevíssimas avaliações, seja escrevendo aí no chat, depois a gente salva o chat e olha, seja fazendo brevíssimas falas sobre como foi essa experiência desse primeiro debate, como é que a gente pode melhorar para o segundo. Falas telegráficas ou de Twitter, vamos lá. Podemos ir, Isabela, para esse ponto? Sim, por favor, último ponto, para a gente ir melhorando isso. Vai, Carla. Gente, estava olhando aqui, acho que não tem nenhuma mãozinha levantada, posso falar? Sim. É só uma ponderação, só que eu achei ótimo, acho que foi muito produtivo, realmente. Algo que eu só fico preocupada em ponderar é que eu acho que tem muito esforço desse grupo e principalmente quando a gente fala em PPC de ter essa base, essa construção, isso tudo é importante. E eu fico pensando muito atrelado a outros desafios nossos que é a formação da coordenação e dos docentes e que a gente permanece, porque assim, não adianta a gente fazer, ter um trabalho super árduo agora e isso não tem a sequência para frente. E isso, para mim, realmente preocupa. Estou colocando isso porque a gente fez um trabalho gigante com os PPCs, não foram de especialização, mas foram para as residências em 2019 para 2020 e quando a gente precisava de atualização e eram assim, simples datas, revisão, era só uma revisão de PPC para replicar para o ano seguinte, a gente nem teve retorno. Então, acho que tem uma coisa atrelada à outra que vai ser importante a gente destacar para esse trabalho bacana que a gente tem feito aqui dentro. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Carla? Oi, Paulo, Isabela. Eu achei a proposta da oficina muito bacana, acho que funcionou muito bem. Tem uma coisa nesse grupo que eu acho muito bacana e eu não tenho a dimensão de toda a formação, mas aqui a gente tem em geral coordenadores, docentes de cursos e o pessoal também da secretaria. Eu acho que é um espaço riquíssimo que você tem dois grupos com intencionalidades um pouco diferentes, porque vem de campos diferentes, mas que estão nessa convergência de ação. então poder conhecer perspectivas de um grupo e o que é relevante para um grupo e o que é relevante para outro grupo, isso é muito bacana. Eu acho que às vezes isso passa quase despercebido, porque para a secretaria acadêmica a gente precisa pensar isso, isso e aquilo. Para a coordenação ou para os docentes a gente também precisa pensar isso e isso e aquilo. às vezes a gente falar mais sobre esses lugares nos ajuda também a reconhecer, porque é um espaço muito bacana, eu acho. Eu tenho crescido muito, estou falando isso das minhas outras participações, até que a Anderson também está aqui, enfim, a gente aproveita bastante. Obrigado, Carlos Maurício. Maravilha. Obrigado, Paulo. Eu acho que a Carla falou em meu nome e vai ser desnecessário acrescentar qualquer coisa ao sentido que ela deu à importância desse trabalho. Eu quero ao mesmo tempo só sugerir que a gente sempre tente, foi uma tentativa que eu coloquei na mensagem, numa das mensagens do chat, que a gente aproveite os recursos que nós já temos ao invés de tentar mobilizar novas agendas, tendo em vista a dificuldade que todos nós reconhecemos mutuamente, me parece, de criar mais espaços ou ir além de uma pauta que a gente já tem hoje extremamente extensa e que o distanciamento social que a pandemia exigiu exacerbou quase que no limite da nossa própria saúde. E eu quero, ao fazer esse último comentário, um pouco indicar que eu não sei se estarei mais à frente da gestão na nossa próxima reunião, porque nós estamos fazendo a transição para a próxima equipe que dirigirá a escola e eu quero agradecer muitíssimo a possibilidade de trabalho que durante todo esse tempo, seja pessoalmente, seja através dos representantes da unidade, a gente pôde ter com o conjunto das companheiras que nós somos minoria aqui, não é, Paulo? Somos 20% só desse encontro e esperar que a gente avance em momento tão difícil as possibilidades de trabalho coletivo, porque o que me parece que nos une mais essencialmente é a possibilidade de realização de uma cooperação democrática, tá bom? um abraço a todo mundo e obrigado por esse tempo. Obrigado. A gente agradece muito, Carlos Maurício, muito, muito, muito por toda a colaboração ao longo desses anos, viu? Bela, vê aí se alguém mais quer falar, senão você faz a fala de encerramento. E quem não falou e quiser escrever no Zap ou escrever aqui suas apreciações, sugestões, a Etnet está levantando o dedinho. Mas aí eu prometo me calar forever agora. na hora que for terminal aí, a Bela faz o término glorioso, tá? O término glorioso é ótimo. Cada vez que há oportunidade de participar de um encontro como esse, para mim, é como se fosse uma abertura de olhos, para as coisas que são necessárias fazer e que muitas vezes a gente por estar meio que dentro de um armário embutido das nossas atividades, mesmo que esse armário agora seja a casa de cada um, a gente não consegue ter aquela dimensão do tanto que poderia ser feita ou aperfeiçoada. Então, cada vez que há oportunidade de um encontro como esse, mil luzes acendem na cabeça da gente e isso é muito legal. Então, eu queria agradecer esse estar aqui e dizer que eu acho que eu penso que a gente deve juntos caminhar no sentido de fazer essas práticas de aperfeiçoamento coletivamente é muito bom, é muito bom. Quando se falou aqui, por exemplo, na questão dos TCCs, zilhões de coisas vieram na minha cabeça. A gente, por exemplo, trabalha com três modelos de TCC. É uma coisa para a gente discutir aqui, não vou falar disso agora, senão vamos prolongar. Mas, assim, isso é um tema, foi um tema para mim a questão que o Paulo levantou do que tem nos nossos sites o meu uma pobreza infinita. O meu que eu digo na minha unidade, senão o meu seria bem rico, esse que eu digo de coisa, não de dinheiro. Mas, assim, o meu é uma pobreza infinita. Vai refletir aquilo que a gente faz? Não vai, não vai refletir 0,0001 do que a gente faz. Enfim, então é muita coisa que a gente tem para fazer. E quando eu digo que é muita coisa, também me dá dentro um dó, sabe? A minha filha, ela fala de propósito, me dá uma dó, ela bota o dó no feminino. E essa uma dó é a falta de recursos, que é a coisa que eu vivo colocando repetidamente, que é um grande entrave do nosso trabalho. E olha que a gente, é entrave, mas não é impossibilidade, tanto é que a gente caminha muito, 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 faz muita coisa, mesmo sem reprisos. Pronto, Kalei. Muito obrigada, gente. Eu queria dizer, assim, que eu achei nosso encontro maravilhoso. O Paulo lembrou da dificuldade que a gente teve ano passado de fazer reuniões mais frequentes desse fórum, porque acho que todos nós estivemos muito ocupados com esse enfrentamento dessa nova situação de ensino remoto e emergencial e a gente não pôde dar atenção que gostaríamos de ter dado para o fórum, que naquele momento era um fórum recém-criado. Mas acho que a gente vai resgatar, temos pessoas maravilhosas aqui, fico muito animada de ouvir cada um de vocês, queria fazer um agradecimento muito especial a cada um de vocês. Alguns, como o Carlos Maurício já falou, como o Carla já falou, alguns estão deixando esse lugar da gestão da educação nos próximos meses, mas são companheiros importantíssimos que a gente vai estar sempre chamando para os seminários, para os eventos, para que a gente possa compartilhar essas experiências tão bacanas. Eu estou passando por umas semanas muito difíceis, estou com meu pai internado numa situação muito grave de saúde e poder ter momentos assim com vocês traz um ânimo, a gente não se afasta do trabalho, porque o trabalho também nos anima e queria nesse sentido também agradecer muitíssimo o Paulo e o Alex, meus companheirões que entenderam as minhas ausências nas últimas semanas e me fortalecem a cada encontro. Dizer então que a gente vai trabalhar nessas semanas que vêm, que teremos até o nosso próximo encontro com esse grupo menor e vamos seguindo com vocês, sempre ouvindo e compartilhando ideias do pequeno grupo para um grupo maior para que a gente tenha uma construção muito bacana e que faça sentido para toda a instituição. Muito, muito obrigada pela participação, pelo carinho e pela presença de vocês na minha vida e na vida da gente aqui, de todos nós. Um beijo grande. Nós tivemos uma foto do grupo? Tivemos, não é? Não, ainda não. Eu também vou pedir para o Alex ficar, hein, Alex, se você puder ficar, eu, você e Paulo depois de terminar que eu queria falar com você rapidinho antes de sair, tá? Você e o Paulo. Vamos abrir... Carlos Maurício, por favor, se você ainda estiver com ele. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma... Abaixa a mão e mostra a cara. Lívia, cadê o rostinho da Lívia, da Rosana? Gente, eu estou no computador do laboratório e não tem câmera o computador, infelizmente. A Rosana, a gente não escutou hoje, tomara que ela tenha... Ela falou no grupo, ela teve uma participação no grupinho coordenado pelo Anderson. Sorriso? Quem fotografa? Eu fotografo. Espera aí, só um minutinho. Beleza. Oi? A Anaíra está querendo falar? Só um minutinho, tá? Só mais uma vez. Foram palmas da reunião. Sorriso congelado. Foi, Alex, conseguiu? Consegui. Beleza, gente, um abraço enorme para você. Alex, vamos lá. Só um minutinho. Mariana, Paulo, a gente precisa de uma ajuda aqui. Fica com a gente, então, vocês dois, por favor. e a Adriana, se quiser ficar também. como salvo. Fica com a gente. como é que está e perder a gravação. Isso, fica aí mais um pouquinho. Fica, tchau. Enquanto o pessoal está saindo, um minutinho, gente, já retorna. Um minuto. Eu ia aproveitar, ia aproveitar, deixo aqui, mas quando ela voltar, vou aproveitar bem para fazer uma pergunta, sem querer invadir o espaço de vocês, mas é só para saber se ela tem uma resposta rápida. Então, eu vou aproveitar e vou ali no pipi também. O Anderson, ele vai, tem que esperar acabar mesmo, quando a gente sair que ele vai começar. É aquilo? Vai baixar? É, aí ele vai aparecer na tela, vai aparecer na sua tela, eu escrito, ah, o Zoom está baixando, está convertendo, sei lá, uma coisa assim. Aí vai demorar um tempo. para conversar. Eu esqueci de gravar no início, mas foi perder alguns minutinhos. Eu também, aí alguma alma iluminada falou, acho que foi até, é Marcos, Marcio? Lá da Coca, é Marcos? É. Mas você não tinha que estar gravando. Aí depois eu apanhei, depois eu continuei gravando, depois que eu vi que estava gravando, eu fui teletransportada de volta, né, e aí continuei observando que estava sendo gravado. Quando Star Trek tem essa... Pois é. esse momento de como estar sendo teletransportado. Né, Alex? Oi? Você estava comandando o teletransporte. Ah, sim. Ah, é. É. Foi curioso o teletransporte. É. A Monique quer falar com você, Isabel. Todo mundo inteiro, né? Oi, Monique. Vai, Monique. É só uma dúvida. É só uma dúvida, porque chegou para mim, eu até te passei a mensagem agora, é só para eu aproveitar desde que a Isabel está aqui, e aí pode ser que tenha uma contribuição mais coletiva nesse sentido. A gente recebeu um e-mail, foi durante as minhas férias, eu não estou mais localizando esse e-mail, sobre uma portaria do MEC, de digitalização de documentos para o Lato Censo. Vocês têm? Não conheço. Portaria do MEC. Para de novo. É, uma portaria, a portaria que eu não me engano foi 342, que alterou o prazo da portaria 315, com certeza. Mas aí deu um prazo de 48 meses, que é para que a gente tivesse todos os nossos documentos digitalizados do Lato Censo. E aí eu queria saber se existe alguma ação institucional nesse sentido. porque me desesperou, porque é um prazo de 48 meses de uma portaria que saiu em 2020. Não, eu não conheço. Eu vou procurar saber. Pois é, como ela é específica para o Lato Censo, me preocupou um pouco, entendeu? Saber se a gente ia, sei lá, se tinha algum posicionamento. Enfim, está todo mundo tão apertado. E agora também, nesse momento, como é que a gente vai digitalizar? Enfim. Tá, eu vou buscar 342 de 2020. Ficou aqui, tá? Está no meu radar, para entender melhor isso. Também vou dar uma olhada. Lato Censo, especialização. É, é a portaria... 332, desculpa. Portaria 332, que altera o prazo da portaria 315. Na portaria 315, que está o conteúdo mesmo. Na 332, faz alteração do prazo para 48 meses. 315 é de que ano, Monique? Deixa eu resgatar aqui, peraí. Ah, isso a gente acha. A 315, ele é de 2018. Tá, a gente busca. Depois a gente volta a falar, tá bom? Tá bem. Tá bom, obrigada, gente. Beijo, tchau. Obrigada, Monique. Beijo. Tchau, Mariana. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que a Rosane... A Rosane ficou presa aqui. Eu acho que a Rosane pode ser excluída aqui, né? Eu acho que a Rosane deve ter, de repente, ou caiu, mas aqui ainda está aparecendo. Alex? Alex, você pode excluí-la aí? Sim. Isso. Foi muito boa a reunião, né, gente? Eu achei excelente. Foi legal. Eu acho que deixou um peso enorme para a próxima. A próxima... A outra vai ser perfeita. Não, é assim, eu acho que vai criar uma expectativa muito grande para a próxima, né? Porque nessa questão toda, a gente tem... Os problemas foram revelados, as coisas estão organizadas, então não pode perder o ritmo, né? É. Vai criar uma expectativa muito grande de continuidade. Eu achei muito bom. Nós estamos criando demandas, né? É, exatamente. E aí, de uma certa forma, teremos que, em um determinado momento, responder algumas... Pelo menos parte dessas demandas, né? Exatamente. Mas eu que sou o maior colocador de demanda aí, de proposta do que tem que ser feita. Porque o povo fala só umas coisas bonitas lá, é isso, é aquilo, papapá. Eu falo, tem que reformular os PPCs. Isso, eu acho que... Até eu exagero um pouco no meu papel, assim, mas como assessor, eu acho que... São diagnósticos que eu já fiz, que eu acho que tem que ser feita, e aí não aparece direito na conversa, aí eu viro um interventor. Nem sei o que vocês acham com isso, né? Mas, Paulo, eu acho que é ótimo, porque, assim, o PPC, ele acaba que vai... O novo PPC, ele vai agregar a questão dos desafios e das oportunidades. Isso. Porque apareceram, então... E essas coisas que a menina trouxe agora, regulatórias, a gente vai ter que ter um acompanhamento mais claro disso. Nós não falamos disso. Mas nós estamos, assim, no começo de uma gestão, na Fiocruz, que ainda nem começou a gestão nas unidades, que é descompassada, que agora vai trocar. Então, nós vamos ter que elencar algumas coisas. Nós, como grupo gestor do negócio aqui, e agora a Mariana e o Anderson estão aqui colocados como colaboradores disso, e qualquer outro membro do grupo também poderia estar, evidentemente, mas vocês, como sendo o Gadier, nós vamos listar essas coisas que a gente vai precisar fazer. É isso que o Anderson está falando. Tem coisa que eles nem vão demandar, mas a gente é que vai colocar como demanda e empurrar para a coisa acontecer. Deixa eu só fazer uma observação. Eu queria até que o Anderson... O Anderson participou da discussão do PPP da Fiocruz. Essa discussão estratégica e educacional da Fiocruz aqui, será que não envolve uma rediscussão do atual PPP da Fiocruz? Então, o problema é que o projeto crítico-pedagógico da Fiocruz trabalha... Até o Paulo foi muito feliz nessa observação. Ele trabalha com matrizes completamente diferentes sobre leitura do que é a educação. Então, você tem uma leitura de uma educação mais voltada para o desenvolvimento de competência, outro mais voltado para a despertada de uma consciência mais política. E aí, sem querer fechar pontos, é difícil. Então, a gente conseguir um ponto comum, um eixo norteador comum, vai ser um processo mais demorado. A gente conseguir construir isso. Quando você abre o PPP, principalmente nas discussões, e aí você vem, desde uma vertente mais de esquerda, uma vertente mais de direita, do ponto de vista das correntes educacionais, você tem de tudo dentro da Fiocruz. Então, conseguir ali... É bem diverso, né? É, mas é um exercício interessante, é um exercício que teremos que realizar em determinado momento. Eu acho que a gente vai fazer isso fazendo da seguinte forma. Pega a realidade, no caso, educação remota e emergencial, as várias coisas que estão batendo assim na nossa frente, pega o texto do PPP e vai fazendo uma... E aí aprofunda uma discussão sobre um tópico específico que não entra em contradição demais, pode entrar um pouco, com aquele documento oficial, é o que eu falei na minha fala hoje, que a gente vai construindo orientações adicionais, que depois, quando chegar um momento adequado, a gente fala período de revisão do PPP, da Fiocruz, PPP geral. A Fiocruz Brasília acabou de aprovar um documento de 80 páginas, que é o PPP da Fiocruz Brasília, que copia um monte de coisa desse PPP geral, algumas coisas até que já estão ficando centralizadas. Então, a gente tem essa expectativa, mas a solução seria isso, em relação ao que a Carla comentou e outras pessoas, várias pessoas falando da dificuldade, porque a educação remota e emergencial ou educação híbrida veio para ficar sem a gente ter sido preparado para isso. Vamos discutir. Primeiro, o quanto concordamos com isso, o quanto queremos, quais são as fundamentações disso, os prós e os contras, e a parte de treinamento é a última coisa. Nós entramos só com treinamento, de como que usa, como é que liga na tomada os negócios, porque foi na correria de um dia para o outro. Agora, bom, é isso. Eu acho que de imediato é constituir esse grupinho que vai olhar o que a gente tem de PPC e começar a pensar melhorias, de modo que a gente possa divulgar mais. Gente, porque é isso, é que a gente não fala abertamente, mas estou aqui com a Jordânia, com um grupo de 30 especializações, com perguntas muito simples, que eu tenho que recorrer ao WhatsApp, alguém do fórum para me ajudar a responder, porque a gente não tem um lugar, nem eu, nem Cristiane, quando preciso apresentar isso em CD e tal, onde a gente, de uma forma organizada, encontra as informações das especializações. Então, isso é para ontem, isso é para ontem. Isso eu acho que é uma demanda que a gente consegue fazer sem grandes dificuldades, isso é para ontem. Então, é montar esse grupinho, já temos ali alguns voluntários, vamos nos organizar para fazer uma próxima reunião. E agora aqui, rapidinho, Alex, se você consegue gravar, tem muita coisa de bate-papo aqui que eu queria reler. Teve muita gente que... Hoje a gente teve... Eu adorei a oficina, gente, Quero agradecer e parabenizar vocês, acho que foi ótimo, porque a gente deu a oportunidade de fala para um monte de gente que normalmente fica muito quietinha. Hoje eu ouvi um monte de gente falando pela primeira vez, achei o máximo. Mas ainda tem gente que escolhe o bate-papo, acho que eu perdi algumas coisas importantes aqui, Alex. Então, por favor, faz esse registro para a gente. Quando eu salvar aqui o vídeo, o bate-papo salva também separado. Tá. Tá bom. Deixa eu só fazer um comentário em cima de um... Até da reunião que nós participamos ontem, né, Paulo? Aliás, a Mariana também, sobre a questão do campus virtual. O que nós estamos discutindo um pouco sobre essa questão das informações bate também com o que está sendo discutido lá no campus virtual. E o Alex também? O Alex também estava, né? A questão da organização, eu acho que uma sugestão, né? Se a gente conseguisse desenvolver oficinas junto com esses gestores, junto com esses coordenadores, em cada oficina, trabalhar, mas com os coordenadores mesmos, não pode, seria agora os novos, trabalhar itens. E, a partir desses itens, ir organizando essas informações, seria uma coisa muito positiva. Mas seria, assim, uma questão muito mais ampla, né? A gente trabalhar, não só com o pessoal da escola de governo, mas os coordenadores. Eu sei que é trabalhoso pra caramba, mas é um caminho. As coisas vão se sobrepondo. O problema de uma oferta é o mesmo problema de outra oferta. Então, eu tenho que otimizar determinadas coisas. Isabela, só me preocupo um pouco quando você fala, ah, não, a gente já sabe o que tem que fazer, mas, assim, coletar informações, não sei se vai ser tão simples. E, primeiro, quais são as informações? Para mim, isso é uma das coisas mais difíceis. Quais são as informações que são essenciais essenciais de serem coletadas? Por isso que eu acho que o primeiro passo é analisar o PPC. Ver o que está lá nesse formulário que foi pensado em 2016. Escutar o coletivo, se aquilo é suficiente no que precisamos atualizar. É, e não é só o coletivo, não. O coletivo e o PDI. Porque o PDI, ele traz justamente o que a instituição espera daquele curso. E o que a gente tem hoje em dia é o curso que está afim de existir. Estou afim de existir. Estou aqui existindo. E a gente não sabe exatamente como ele conversa com a missão institucional. E o PDI, ele traz isso de forma muito clara. Olha, a missão institucional é essa dentro dessas condições. E como é que você se encaixa aqui dentro? Então, eu já achei muito interessante o que apareceu. mas eu acho que isso é um outro momento, Mariana, é uma coisa mais complexa, que é, e talvez eu até falava com o Paulo e com o Alex na nossa última reunião, eu acho que a Ensp tem muito a nos ensinar em relação a um rito que existe internamente na escola de aprovação de novos cursos. Existe um rito. Então, a pessoa, diferente da minha unidade, a minha unidade, eu só quero fazer uma com um novo curso de qualificação, eu vou lá, apresento, não tem lá grandes, vou falar assim, posso falar aqui com vocês, tá? Sim, sim, claro. É um pouco essa ideia aí que você falou. Tinham cursos na época que eu era vice, não de especialização, não, mas os cursos de qualificação profissional, que eu perguntava por que a gente está oferecendo isso mesmo, hein? Sabe? Coisas assim obsoletas, enquanto que do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária eu tinha demandas muito mais complexas que ninguém tinha tempo de responder porque estava fazendo a mesma coisa há duas décadas. não para especialização, mas eu acredito que isso possa acontecer. Acho que o Latisse veio por freios um pouco nisso aí que você está falando, que não era só na sua unidade. Gente, eu estou exausto porque ontem eu fiquei na parra de noite. Uma hora eu tenho reuniões. O que mais, Isabela? Você quer uma conversa específica só com a Alex e comigo ou não? Não, eu só queria garantir que a gente gravou, que foram tão ricos os debates, a gente gravou tudo, Alex, a gente depois vai melhorar um pouco essa coisa da divisão dos grupos que a gente se enrolou um pouco aí, mas é isso, estamos aprendendo, eu estou numa fase assim que a gente tem que ser generoso com a gente, gente, é muito problema, a gente tem que se cobrar tanto não, estamos aprendendo, vamos acertar o ideal teria sido o grupo. É. Olha só, o ideal teria sido o grupo. O ideal teria sido o grupo. O que, Mariana? Quando o vídeo baixar vai ficar bem pesado. É pesado. Geralmente, quando a gente faz isso no grupo do Gadier, a gente já tem um espaço do Teams e eu jogo para lá, que aí fica tranquilo. Agora aqui, depois a gente vai ter que ver como é que vai passar esse vídeo, porque eu vou ficar com um, o Anderson vai ficar com o outro e o Alex com o outro, por causa das salas. Aí depois eu vejo com o Alex como é que vai fazer, tá? E vocês podem ver isso, então, gente, essa parte mais aí de... É, eu estou depois entendendo do TI. Eu tenho que entender com o Alex. Tá? E essa parte da... E aí eu entendo que estamos cansados e tal, mas a gente podia... A gente tem outra reunião marcada, Paulo e Alex? A gente deixou alguma coisa marcada? Não. Mas essa parte, Anderson e Mariana, vocês passem para mim as anotações dos grupos depois que vocês fecharem aí a... Eu passei já para o Anderson, para o Paulo, mas a gente precisa botar vocês. Eu passei para o Paulo também. Depois a gente passa. Passa em caminho, por favor. Isabela, recebo um abraço, uma solidariedade. Obrigada, Anderson. Eu passei por isso e isso enquanto é doloroso. Então, muita força. Tá bom, minha querida? É punk, é punk. Uma hora da manhã, ligaram do hospital, ele precisou ir para o CTI. Teve uma piora. E eu ainda tinha falado para o Paulo assim, não, não vai acontecer nada. Amanhã eu vou estar inteira. Não dormi, né? Porque como é que você dorme? Claro. Mas enfim, mas é isso. Aí a gente também, o trabalho... Aí quando não der, aí eu vou falar, vou precisar me afastar um pouco. Mas estamos que estamos. Vamos indo, tá? Obrigadão aí pelo carinho de vocês. Obrigada. Vai ter uma próxima reunião, vocês querem já deixar agendado com a gente, com o Hugo e Anderson, vai deixar só vocês. Eu estou sem cabeça agora, para realizar isso. Eu acho que a gente... Depois. Deixa a gente organizar um pouco, mas eu quero muito vocês perto da gente, tá? Anderson e Mariana, quero muito vocês assim. Pode contar com a nossa ajuda e nosso apoio, tá bom? Obrigadão, obrigadão. Um grande abraço. Beijo. Obrigado. Obrigado, Max. Tchau, tchau. Tchau, tchau.